Olá, muito boa tarde pra você. Uma operação da Polícia Federal esta manhã na capital desarticulou um possível esquema de fraudes no sistema financeiro, envolvendo empresas suspeitas de praticar ações ilegais de câmbio. Ao todo, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A operação deflagrada hoje cedo pela Polícia Federal indiciou quatro empresários que atuavam no centro de Manaus. Eles mantinham lojas de fachada na área central para praticar atividades ilegais de câmbio. Os empresários não possuem autorização para efetuar troca de moedas e operar como casa de câmbio. Eles são acusados de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outros crimes. São empresas de fachada, ou seja, não são casas de câmbio, são empresas que têm atividades diversas, o objeto social é outro, mas turistas, qualquer tipo de pessoa podia comparecer a essa casa, a esse comércio e realizar a atividade a troca de dinheiro. A polícia apreendeu computadores, notas promissórias no valor de 700 mil reais, 13 mil dólares, 15 mil reais em dinheiro e mil euros. A PF divulgou que também vai investigar os usuários desse serviço, que entre eles podem estar grandes empresários e políticos do Estado. E as investigações vão prosseguir, com a finalidade de aferir se existem outras pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes mais complexos e cujas penas são maiores. A polícia de São Paulo conseguiu capturar um dos foragidos do Amazonas solto este ano graças a um alvará de soltura falso concedido pela mãe dele. Já em Adriano Teodosio, acusado de matar um casal a marretadas aqui no Amazonas. Na época, ele foi preso pela polícia e encaminhado ao centro de detenção provisório de Manaus por homicídio. Mas depois de um ano, foi solto com um alvará de soltura falso, entregue pela mãe dele. A fraude foi descoberta em abril deste ano pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Segundo o desembargador Domingos Chalube, a mãe teria se passado por um oficial de justiça e admitiu que houve falha na fiscalização do presídio porque a falsificação do documento era visível. Geri estava em São Paulo e foi preso agora à tarde pela polícia do estado. Miguel Vicente de Souza, que foi liberado junto com Geri, continua foragido. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou esta tarde um balanço do julgamento dos pedidos de candidatura em todo o estado. Samira Benoliel. No total, 765 registros de candidaturas foram deferidos, 67 indeferidos, 14 entraram com recurso e 11 estão pendentes. Eu converso agora com o Abraham Peixoto, juiz do pleito aqui do Tribunal Regional Eleitoral, que traz mais informações. Um balanço realmente tranquilo, né? Bastante tranquilo. Conseguimos cumprir nosso trabalho antes do prazo estabelecido pelo calendário eleitoral. E agora ficamos somente com os processos de candidatos remanescentes, que são em número de 11, e devemos estar julgando dentro dos próximos 10, 15 dias. Os candidatos daqui de Manaus à Prefeitura, juiz, já foram deferidos? Já, todos eles. Nove candidatos já estão com suas candidaturas deferidas, já estão com as campanhas nas ruas. Então foi um balanço positivo? Muito positivo. Conseguimos cumprir dois dias antes do prazo estabelecido. Muito obrigada. Para o Bande Cidade, Samira Benoliel. E pela manhã, o Tribunal Regional Eleitoral realizou uma operação na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em Manaus. A denúncia da existência de possível material ofensivo partiu de um dos candidatos à Prefeitura da capital. A operação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas teve início às 7 da manhã de hoje, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em Manaus. O órgão recebeu uma denúncia ainda na noite desta quinta-feira, de que a categoria estaria portando de materiais negativos referente à campanha de um dos candidatos à Prefeitura de Manaus. A denúncia foi feita por um dos parlamentares, que concorre à vaga de prefeito. O presidente do Sindicato, Valdemir Santana, se irritou com a denúncia e disse que o caso faz parte de uma perseguição política. Nós não aceitamos isso. Tem ódio judicial de dois computadores e os companheiros do TRE estão levando todos os condutos do Sindicato. Portanto, não tem como atender, o Sindicato vai ficar fechado, porque não tem como atender os trabalhadores, tá bom? O TRE aprendeu com a ajuda da polícia computadores, pastas e documentos que estavam no prédio. Uma suposta propaganda criminosa, né? Foi objeto de um mandado de busca e apreensão que será periciado pela Polícia Federal e vamos aguardar o laudo. Os computadores e os documentos apreendidos agora vão ser analisados pela Justiça Federal e também pela Polícia Federal. O sindicato permanece fechado para atendimento. Além do material apreendido, a Polícia Federal também deve investigar funcionários e servidores do sindicato. No próximo bloco do Bande Cidade, vamos mostrar os bastidores do primeiro debate realizado pela Bande Amazonas com os candidatos à Prefeitura da Capital e também os melhores momentos do primeiro confronto entre os candidatos na TV aberta. Música Música